Gente querida, ao longo dessa semana nós falaremos sobre o capítulo 15 de Apocalipse. Hoje falaremos sobre a conexão entre as sete taças da ira de Deus e as sete trombetas de Deus. O vídeo de estudo ficou sensacional. Para assistir é só clicar no link na descrição desse vídeo aqui ou na janelinha que aparecerá no final desse vídeo. É só clicar para assistir, ok? E eu já peço que você deixe o seu like, isso é muito importante, porque somente assim o YouTube continuará indicando os vídeos aqui do canal para você. E esses vídeos vão fazer muita diferença em seu crescimento espiritual. Acredite, há muitas forças contrárias cujo objetivo é te fazer desviar dos propósitos de Deus. E o objetivo de todo o conteúdo aqui do canal é te levar a uma vida centrada em Jesus Cristo. Então não deixe de dar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever, ativando todas as notificações. Combinado? Este capítulo 15 de Apocalipse começa com João dizendo que viu no céu outro sinal grande e admirável. Este sinal era os sete anjos tendo os sete últimos flagelos ou pragas, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Através de toda a história do mundo se manifesta repetidas vezes a ira final de Deus. Ora toca a essa pessoa, depois aquela, mas é isso que acontece. A ira de Deus se derrama sobre os impenitentes. Guarde isso. As trombetas advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta. Esses são aqueles que adoram o dragão e são dominados pelas duas bestas e pela Babilônia, a grande meretriz. Nas trombetas, apenas um terço da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos. Mas nas taças, a ira de Deus se consome. É importante que você tenha em mente que tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Se você tem acompanhado os nossos vídeos de estudo, você já sabe que todas as sessões paralelas referem-se ao mesmo período. Ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. Não obstante, as sete taças compreendem todo o período da igreja. Elas apontam e aplicam-se especialmente ao dia do juízo e às condições que precedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais, alertas de Deus. São avisos solenes de Deus que, na sua ira, lembra-se da misericórdia. Mas as taças falam da ira sem mistura, da consumação da cólera de Deus. O toque da sétima trombeta é o derramamento dos sete últimos flagelos sobre a humanidade apóstata. Ou seja, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Guarde isso. Nunca os servos de Deus, os filhos de Deus. Se você é igreja de Cristo e, portanto, faz parte do corpo de Cristo, você não precisa temer esse dia. O apóstolo João vê os sete anjos preparados para derramar sobre o mundo as sete taças da sua ira consumada. Sete é o número da perfeição de Deus. São sete anjos com sete taças. Estes são anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Ímpios. Agora não é mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou o juízo. É a consumação da ira de Deus. Então, portanto, meu irmão e minha irmã amados do Senhor, não deixem de anunciar a mensagem do Evangelho e de alertar aos homens que eles precisam se arrepender antes que esse dia chegue. Pois você verá que enquanto a igreja entoa um cântico de vitória, os ímpios serão destruídos nesse dia. Que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos compreender o que isso significa. E diante deste mundo de frieza espiritual, possamos ser como a voz que clama no deserto. Como a luz que brilha nas trevas. Como o sal que dá sabor e conserva o alimento. Como servos fiéis de Cristo nesse mundo. Os quais procuram fazer as suas obras para que outros possam ser transformados. Assim como nós, um dia, fomos transformados. Amém? Se você ainda não deu o seu like, faça isso agora. Tá bem? Deixe o seu comentário e compartilhe esta mensagem nas suas demais redes sociais. WhatsApp, Facebook, tá bom? Faça isso. E até amanhã. E clique aqui no link se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo. Clica na janelinha para poder assistir. Tá bem? Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.